MÚSICA 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 NASA M алzu A qualidade perdeu a mão somente, mas acho que fiz o meu ponto MÚSICA MÚSICA Até a próxima, comandante. Nossa, você fala sobre ele? Caraca! Tem alguma coisa que eu deveria saber? Não há nada agora, comandante. Isso vai ser tudo. Eu vou estar aqui se você precisar. Não há mensagens para você, comandante. Tá. É um vídeo bem curtinho, só vou falar com esses três aqui. Ok. Beleza. Escolha de equipamento... Depois eu faço isso. Então esse vídeo vai ser curtinho mesmo. É só para poder... Mostrar o diálogo que teve extra ali do Morden que apareceu. Então... Falou e até a próxima. Eu vou postar esse vídeo no mesmo dia que o vídeo anterior. Provavelmente. Então valeu, falou e até a próxima. Curte o vídeo, se inscreve no canal e... Fui!